Bom dia para vocês. Nós vamos continuar o nosso estudo do sistema circulatório. Eu quero que vocês lembrem do que nós discutimos na teoria. E para iniciar, nós vamos discutir as faces desse cone. O coração parece um cone, ele parece uma pirâmide invertida. Então, nós vamos estudar as faces dessa figura geométrica, até para ser uma forma de comunicação depois, quando vocês precisarem descrever uma região infartada, uma região que tem alguma lesão, vai auxiliar nesse momento. Primeiro, o coração é um músculo oco e cônico. Então, ele tem as suas câmaras de atriais e ventriculares para bombear esse sangue. Ele tem um aspecto mais globoso, mais ovoide nos carnívoros e o suíno também, ele é mais arredondado. A base, está aqui, a base dele, ele vai ser dirigida dorsalmente, a base, deixa eu pegar a seta aqui para ajudar. Nossa, a base está aqui, é onde saem os vasos da base do coração e o ápice é essa ponta. Então, nessa base do coração, se for um carnívoro ou suíno, ele é dorso cranial. Vocês estão vendo que ele é oblíquo aqui, ele dá uma inclinada no sentido cranial. Por isso que a gente fala que ele é dorso cranial. Já em ruminantes e equinos, ele é mais em pé. Então, ele fica com um dorso mais paralelo à coluna vertebral. A face auricular, essa face aqui, ela é voltada para a parede torácica esquerda. Então, nós temos uma vista lateral esquerda. Então, a face da aurícula é essa franja aqui, deixa eu colocar em maior aumento. Para vocês verem. Então, essa franja, essa dobra que tem aqui da câmara auricular, nós chamamos de aurícula. Porque ela tem uma borda parecendo aqui com a da orelha. Então, ela fica como chama de aurícula. Então, essa face auricular, ela é voltada para a torácica, para a parede torácica esquerda. Porque vocês lembram que eu falei para vocês que o coração, ele não é assim. O ventrículo esquerdo é totalmente à esquerda e o ventrículo direito totalmente à direita. Ele, ele dá uma torcida. Então, o ventrículo esquerdo, ele é voltado para a lateral esquerda, mais caudal. E o ventrículo direito, ele é voltado para o lado pontímero direito e mais cranião. Dá para a gente observar direitinho nessa imagem. Então, nós temos aqui o ventrículo direito e, consequentemente, as aurículas estão próximas. Aqui não dá para ver direito da imagem. Deixa eu ampliar mais. Só tem uma parte aqui, ó, do átrio. Só esse pedacinho aqui que é do átrio direito. E o átrio esquerdo é bem bonito aqui. Então, como os átrios se jogam mais aqui na esquerda, a face auricular, que é essa dobrinha, a gente diz que ela está voltada para a parede torácica esquerda. Então, se você tiver alguma lesão nessa região aqui, você pode falar que é na face auricular do coração. Já quando é a face atrial, ela é voltada para a torácica direita, ela já é o inverso. Pessoal, isso aqui é uma forma da gente se comunicar, mas ela não é exata, completamente, né? Todo o átrio, tanto direito como esquerdo, vai estar na face direita. Mas, é uma forma, né, de classificação. Então, se a gente olha aqui esse coração, na face direita, a gente enxerga aqui o átrio. Deixa eu colocar ele maior. Então, está aqui essa parte mais azulada, átrio direito. E aí, se chama como a face direita, como sendo a face atrial. Como eu já disse em outras aulas, essa forma, as formas que a gente tem de nominar, às vezes, levam a um confundimento, porque elas podem se sobrepor. E aí, você tem que escolher qual termo que você vai usar para descrever determinada região. Por exemplo, a face pulmonar, ela já tem um confundimento aí. Por quê? Vocês têm que imaginar que o pulmão abraça esse coração. Então, se aqui, ó, é o pulmão esquerdo, e ele vai ficar, né? Ele tem uma relação aqui topográfica com o coração, com a sua face, aqui, auricular. Então, você também pode falar face pulmonar esquerda. A face externo-costal é tranquilo, né, pessoal? Porque aqui está o externo e as costelas. Então, é essa face mais na ponta desse coração, no ápice dele aqui. A face diafragmática também é tranquila, né? Ela é uma face mais caudal desse coração. Ela pega toda a ponta do ventrículo esquerdo, que o ápice do coração é a ponta do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo é toda essa câmara aqui. E a borda ventricular esquerda, que é a borda caudal. É isso que ele está falando. A borda ventricular, se você optar por usar o termo borda ventricular, essa curva aqui, é a margem. A margem ventricular, ela está voltada caudalmente. E já a margem ventricular esquerda, né? Já a margem ventricular direita, ela é côncava e ela está voltada cranialmente, aqui no tórax. Mas, enfim, são formas da gente descrever os lados, tem a posição desse coração na cavidade. Lembrando que aqui nós temos o esôfago, que ele passa aqui em cima dos vasos da base. Continua, aqui não dá pra gente observar bem o esôfago, por causa do ligamento pulmonar, que ainda está íntegro. Mas, se a gente dissecar aqui essa parede do mediastino, a gente vai seguir aqui o esôfago. E quem está tendo a relação ali com o esôfago é justamente o nervo vago. Nervo vago, lembra que ele corre paralelo aqui ao esôfago. Nós temos nervo vago direito e esquerdo e dorsal e ventral. Então, eles vão seguindo esse esôfago até adentrar no abdômen. O nervo frênico aqui, que está lindo nessa imagem, ele vem lá do pescoço, olha aqui. E acaba enervando o músculo diafragma. Lobo acessório, tranquilo, a gente já viu no conteúdo de respiratório. Ele fica aqui nessa região do mediastino caudal, na borda aqui, na margem caudal do coração. E outro conceito que foi pedido aqui na atividade, depois vocês... Eu vou deixar no YouTube os links pra vocês fazerem essa atividade. Mas aí tem o sulco interventricular. Gente, interventricular quer dizer entre os dois ventrículos. Então, se é interventricular, só pode ser nessa região. E quando eu falo na face esquerda, eu chamo ele de paraconal. Então, esse aqui é o sulco interventricular paraconal. Até coloquei um texto aqui. Ele é um sulco longitudinal, vocês podem ver que ele está longitudinal na face auricular. Que a face auricular não é a esquerda. E desce do sulco coronário por fora do sépto interventricular. Eu vou explicar no outro slide o que é o sépto interventricular. Mas já posso adiantar que o sépto está dividindo uma região da outra. Como o sépto nasal. A gente que separa nariz direito e nariz esquerdo. Então, o sépto nasal ele vem aqui e vai ao longo desse nariz. Então, a mesma coisa aqui no coração. O sépto interventricular, ele está entre os dois ventrículos. É o que nós observamos aqui. Nesse desenho. Nesse desenho aqui, a gente tem ventrículo esquerdo e aqui o ventrículo direito. E entre os dois, é um corte transversal. E aqui a parede do sépto interventricular. Ou nesta imagem aqui também a gente observa. A gente tem aqui ventrículo esquerdo e aqui o ventrículo direito. E essa, toda essa parede aqui, separando os dois ventrículos, que também é o sépto interventricular. Ou seja, vocês têm que imaginar que aqui nesta região, vou aproximar. Que aqui nesta região é a separação do ventrículo esquerdo, que ele é caudal. E do ventrículo direito, que é mais cranial. Sempre, sulcos são, é um aprofundamento. Então, externamente, eu tenho sulco. E lá dentro eu vou ter o próprio sépto. Então, aqui eu tenho o sulco interventricular, que especificamente esse chama paraconal. E internamente, vocês têm que imaginar aquela parede, separando o ventrículo direito e esquerdo, que é o sépto interventricular. Tranquilo? Eu quero também que vocês observem nessa imagem aqui, da vista lateral direita. Deixa eu aproximar, pra vocês explorarem essa imagem. Que nós temos aqui a bomba do coração e a veia cava cranial, drenando. A veia cava cranial está drenando a região de pescoço, tronco aqui na região cranial, desse tronco. E também os membros torácicos. Já a veia cava caudal, ela drena todos os membros pélvicos, a própria pélvica, o abdômen e a parte caudal do tórax. Então, esse sangue, ele vai chegar aqui no átrio direito. Essa imagem está bacana, pra vocês entenderem como a veia cava se desloca dentro desse tórax. Observem que ela é paralela à tubulação de esôfago. O esôfago corre dorsal aqui, à base do coração. Imaginem que aqui foi cortado os vasos e também os bronquios principais dos pulmões. Não é isso? Então, a gente tem aqui o que seria a região do hilo pulmonar. Então, foi retirado o pulmão, é direito. Então, você só está vendo aqui o coto dos vasos. Quando a gente corta os vasos, a gente chama coto. E os bronquios também vão estar aí nessa, nesse emaranhado aqui de tubulações. Então, o esôfago corre aqui dorsal. Olha que lindo aqui, ó. O nervo vago, correndo junto com o esôfago. Consequentemente, a gente tem também aqui o nervo frênico, ó. Vindo aqui pro diafragma. Ó, nervo vago, tá vendo? Dentral. E aqui é a divisão do nervo vago, dorsal, direito. Tá muito bonito também aqui a veia ásigos. A veia ásigos, ela vem drenando o dorso aqui. Toda essa musculatura aqui do dorso, dos ossos também, da região vertebral, torácica, início lombar. Além das próprias costelas, os espaços intercostais, elas drenam aqui pra veia ásigos. E a veia ásigos vai jorrar esse sangue dentro da veia cava que vai pro átrio. Outra estrutura que tá muito bonita, eu vou aproveitar essa imagem, é pra mostrar pra vocês essa artéria. Olha aqui, que show que tá. Essa artéria aqui chama torácica interna. Porque ela tá dentro do tórax e internamente a caixa torácica. Então, a artéria torácica interna e aqui, paralelamente, olha, a veia torácica interna. Elas continuam aqui no abdômen como epigástrica cranial. Tanto a artéria como a veia. Então, o que que nós temos? A câmara ventricular esquerda, que vem do sulco interventricular paraconal. Porque essa aqui é uma vista lateral esquerda e caudal também. Ele tá um pouco girado. Ele não fica desse jeito certinho numa vista no corte sagital, no antímero esquerdo. Ele tá um pouquinho mais caudal justamente pra mostrar aqui o sulco interventricular subsinuoso. Então, são dois, eles são paralelos. O paraconal e o subsinuoso. Esse sulco, pessoal, é interessante que vocês tenham uma noção que, em anatomia, os órgãos, as tubulações, quero dizer, de vasos sanguíneos e nervos, vasos linfáticos, eles caminham muito em feixes, ou seja, eles estão juntos, enfeixados, para que tenha uma almofada de tecido adiposo, de tecido conjuntivo, que forma uma tela. Então, fica essa tela, imagina, um monte de vaso. Vamos supor que esses lápis aqui, ó, são todos... Vou fazer até pelas cores, olha, fica melhor pra entender. vermelho sendo a artéria, verde sendo o vaso linfático. Deixa eu pegar um azul aqui, sendo a artéria, e um amarelo sendo o nervo. Então, você tem todas essas estruturas, elas tendem, não é 100% que vai ser sempre assim, a caminharem juntas. Por quê? Você vai ter aqui, ó, tridimensionalmente, elas vão caminhar, sim, todas emaranhadas, mas de uma forma que a gente tem uma tela de tecido conjuntivo, fibras reticulares desse tecido conjuntivo, fibroblasto, e vai manter essa estrutura, essas tubulações, esses nervos, de uma forma que, quando esse coração contrai, elas empurram, quando relaxa, se o pulmão tá ali apertando. Então, vocês imaginam que isso aqui é maleável. Justamente devido ao arranjo de tecido conjuntivo, e que permite essa teia, e ele caminhando ali no meio. E vocês, quando forem fazer cirurgia, vocês vão ter que dissecar a região, porque vocês vão ter que achar a artéria, a veia, pra poder suturar, né? Vocês vão ter que amarrar elas pra poder fazer um corte e retirar aquele órgão. Então, se for o caso retirar, enfim, você vai fazer o procedimento cirúrgico, e, é, a gente sempre vai, quando vai retirar, você tem que amarrar pra não causar uma hemorragia ali no animal, tá certo? E aí, quando você corta, tudo vai ficar o que a gente chama de coto, nessa região. Mas, enfim, você, eu queria que você tivesse essa imaginação, pensando, porque o sulco, ele é um espaço, e é de propósito, que os vasos passem aí. Vocês imaginem que ele é muito mais protegido nesse sulco, vocês conseguem ver essa parte amarelada? Tudo que é amarelado aqui é gordura. E a gordura de ruminante é mais amarelada do que das outras espécies. Então, quando a gente pega um coração de ruminante, a gente já desconfia que é de ruminante, sem olhar os detalhes dos vasos da base, ou o formato desse próprio coração, você vai lá, esse aí é de ruminante. Aí, dependendo da forma, você vai saber se ele é de pequeno ruminante, ou se ele é de um bovino. O de pequeno ruminante, ele é mais pontudinho aqui, do que o de uma vaca, por exemplo. Mas, enfim, você imagina que nesse sulco, nessa depressão, a gente tem esse feixe de artéria coronária, das veias drenando essa região, que são as veias cardíacas magna. Vasos linfáticos, né, gente? Tá distribuído pelo corpo inteiro. Nós temos dificuldade de mostrar pra vocês na anatomia, porque você injetar alguma substância em vaso linfático é complicado. Como eles têm uma parede mais fina, eles acabam se rompendo. Então, não é fácil mostrar vaso linfático. Então, vocês têm que imaginar eles correndo aí. E também, né, esse arranjo de gordura e essas fibras aí nessa região. Beleza. Então, vocês compreenderam que o sulco paraconal está aqui na face auricular. Olha a aurícula que linda que tá aqui nessa imagem, né? E o sulco subsinuoso está na face atrial, que seria a face direita. Outra coisa, nessa volta que nós temos aqui entre o átrio e o ventrículo, e isso eu quero que vocês imaginem em volta de todo esse coração, todo ele aí nessa base aqui, a gente vai ter esses vasos, tanto a artéria coronária, direita e esquerda, como as próprias veias cardíacas magna. Então, elas também seguem esse sulco, que já é átrio, né, átrio ventricular. Então, esse sulco aqui, nós chamamos de sulco coronário. Vocês têm que imaginar ele dando a volta lá. Tranquilo? Não tem segredo esses sulcos. Outra informação importante que tem aqui nessa imagem, é a questão do tronco pulmonar, que ele sai do ventrículo direito, tá muito bonito nessa imagem, e depois ele vai se ramificar na artéria pulmonar direita e na artéria pulmonar esquerda. Centralmente, aqui, nós temos a aorta. Essa aorta, ela faz uma curva e solta o seu ramo bracocefálico. Já nessa outra imagem aqui, nós temos uma vista lateral direita do tórax de um ovino com um saco pericárdico intacto. Foi retirada a pleura mediastinal e manteve o saco pericárdico. E aí, vocês conseguem observar aqui, a fixação desse pericárdio na região do externo, nesse animal. Portanto, esse ligamento, que nada mais é que uma projeção do pericárdio fibroso aqui na pleura parietal, ela vai chamar de ligamento externo pericárdico, que existe em ruminantes e suínos. Já os carnívoros, desculpa, ruminantes e equinos, né? Já os carnívoros e suínos, essa fixação, ela ocorreria aqui com o diafragma. Então, a gente tem essa diferença na posição do ligamento. E isso é fácil de explicar, porque lembra que a posição do coração em ruminantes e equinos, a face da base, ela é paralela, essa base que é paralela com a coluna vertebral. E já as dos carnívoros e dos suínos, ela é crânio caudal. Então, se o cone inteiro ficou mais oblico, a posição dele na cavidade, significa que o ligamento vai ficar melhor que se ele fixe no diafragma. Tranquilo? Essa imagem aqui também está bem bacana, desse coração aqui de bovino. E é bom que vocês comparem, olha, a gordura mais amarelada, né? Em volta aqui. Nesse caso, também aqui é o sulco interventricular paraconal. O ventrículo esquerdo aqui está lindo, né? Nessa imagem. O sulco aqui coronário. Aqui nós temos o ato esquerdo. Aqui nós temos uma parte da aurícula direita. Então, quando a gente vai estudar a artéria coronária, então, essa aqui, a artéria coronária corre aqui no sulco paraconal, artéria coronária esquerda, né? No sulco paraconal interventricular, né? Olha aqui, artéria coronária. Aqui nós temos uma vista ventral do coração de suíno. Ele tem uma gordura mais esbranquiçada. A imagem não está conseguindo mostrar para vocês essa diferença com relação ao bovino. Mas, enfim, ele é... Ela é mais... A coloração dos ruminantes é bem mais amarelada que das outras espécies. E também nós estamos observando aqui o ventrículo esquerdo. Tá? Tá muito bonito aqui com a sua ponta aqui, o seu ápice do coração. E aqui o ventrículo direito. Portanto, quando você estiver observando, ó, esse sulco aqui é o sulco subsinuoso. Porque essa aqui é uma face, olha, essa voltada à face do pulmão direito. E essa aqui seria a face do pulmão esquerdo. Então, esse sulco aqui só pode ser o subsinuoso, interventricular subsinuoso. Essas imagens aqui, eu já coloquei elas. Que eu quero que vocês extrapolem e imaginem como que é a região dessa base do coração. Então, vocês vejam aqui uma vista lateral esquerda. Então, essa aqui é uma face pulmonar esquerda. E aqui, os vasos da base. Que foram cortados. Então, nós temos aqui a veia cava caudal. E a veia cava cranial. Lembra que ela estica ali na paralela ao esôfago? Eu quero que essa imagem fique na cabeça de vocês. Então, esse coração, e se for de carnívoro, coração um pouco oblíquo, né? Ele é crânio dorsal. Se for de bovina e equina, ele é bem paralela à coluna. Mas a cava, ela tem essa tendência de vir paralela ao esôfago ali, reta na cavidade torácica. E sempre na vista lateral direita que a gente observa a veia cava. Já na vista lateral esquerda, a gente vai observar muito bem, é o tronco pulmonar. Aqui é porque ele está mais inclinado, né? A gente está observando a vista dorso lateral esquerda. Aqui, aqui ainda mais dorsal ainda. Olha que fantástico, né? A veia cava aqui. Olha que lindo que estão esses sulcos. Ó, o sulco aqui, subsinuoso. Olha, o sulco subsinuoso, sulco coronário. E o sulco paraconal. Vocês têm que imaginar que a coronária sai da aorta, coronária direita e esquerda, e elas dão uma volta por esse sulco coronário e vai soltando as suas tributárias. Porque a ideia é irrigar toda essa bomba do coração. E ele tem que ser eficiente pra fazer essa irrigação. Porque essas células são muito exigentes. Elas precisam de nutrientes e oxigenação o tempo inteiro. Esse órgão tá funcionando o tempo inteiro no animal, né? Então, vocês têm que imaginar que nós temos aqui a aorta. Tá aqui a aorta. Então, da tubulação da aorta, o primeiro raminho que ela vai soltar são as coronárias. Direita e esquerda. Então, sai a coronária, ela vai dando uma volta, coronária esquerda, e também do outro lado à direita. E vai seguindo, soltando ramos menores e o ramo maior aqui nos sulcos paraconal e subsinuoso. Aqui dá pra vocês imaginarem o que eu estou dizendo. Ela vai soltando tributárias, ó. Tanto a artéria coronária como veia cardíaca. Nessa imagem aqui, deixa eu tirar a minha webcam. Nessa imagem aqui, vocês observam, né? Aqui, ó, o sulco coronário e a artéria coronária esquerda descendo pelo sulco interventricular paraconal. Já quando a gente tem uma vista direita. Deixar maior pra vocês enxergarem melhor. O sulco coronário e aí vem pelo sulco interventricular subsinuoso. E aí, é a artéria coronária direita. É só pra vocês imaginarem aqui também uma vista dorsal. Olha, traqueia com os brancos principais. A gente tem as veias pulmonares, a artéria pulmonar, isso. Indo pra esse pulmão. Então, a veia cava, olha que legal, né? Veia cava caudal, veia cava cranial chegando no átrio direito. Vocês têm que imaginar que desse átrio direito, quem tá chegando são as veias cavas. Já as veias pulmonares, elas vão entrar no átrio aqui, ó, esquerdo. A tronco pulmonar, que é a artéria pulmonar, ela sai do ventrículo direito. Lembra que a cava sempre tá à direita, portanto aqui é o ventrículo direito. E o ventrículo esquerdo vai sair a aorta. Se vocês tiverem muita fé aqui, imaginem a curva da aorta, né? Ela saindo e fazendo essa curva, e aí ela já solta aqui o tronco bracocefálico. É o que nós estamos observando. A curva aqui, ó, ela faz aquele C, ela sai de lá e faz um C, e vai soltando o tronco bracocefálico, a subclave esquerda. Aí não vai depender, vai variar de uma espécie pra outra, a gente vai estudar isso daqui a pouco. Tá? Mas enfim, você tem o arco da aorta aqui. Então tá bem bacana essa imagem. Com relação a essa imagem aqui, que é a vista dorsal também, da... Deixa eu aproximar pra vocês verem. É uma vista dorsal dos vasos da base. Olha lá quem tá, a veia cava. Então as duas veias cavas. E aí a gente tem, justamente mostrando a disposição dos vasos, nessa base do coração. E essa curva que tem aqui, dessa seta, tá dizendo que é um espaço que existe. Que o saco pericárdico, ele envolve todo o coração, e ele se prende aqui, ó. Então nessa região aqui, a gente consegue, vamos dizer, ter acesso sem romper o pericárdio. Ele só tá mostrando esse espaço aqui, que existe lá na base do coração. E agora nós vamos estudar a parte interna desse coração. Pessoal, ósteo em anatomia é a abertura, sempre. Essa imagem é um coração, ele está cortado, ele é de bovino, mas as duas faces é do mesmo coração. Então, essa tabécula septumarginal, é bem essa estrutura fibrosa aqui, ó. Porque ela está vindo do septo, lembra que o septo interventricular, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Então, a parede entre os dois ventrículos, veja que, olha o miocárdio aqui, que lindo, né? A parte muscular do coração. Então, é uma parede bem espessa. Então, essas cordas septomarginais, aqui é a margem do coração. E aqui, a parede interventricular. Então, elas vêm segurando a... Quando esse coração for contrair, ela ajuda a manter na posição. É o sulco coronário. Vocês lembram que ela faz uma volta em todo o espaço que tem ali entre ato e ventrículo? O sulco interventricular. Se vocês repararem, vocês vão enxergar aqui, olha, a carótida e a veia cardíaca. Tá vendo as duas tubulações? Num corte transversal aí, você enxerga. Vocês têm que imaginar que elas estão fazendo um giro, né? Em volta dessa base entre atrio e ventrículo. Que é um sulco atrioventricular. Então, achei bem interessante essa imagem. Então, é essa região aqui que é o sulco coronário. Beleza. Então, agora eu vou falar dos ósteos. Ósteos são aberturas. Então, nós temos uma abertura entre atrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Que é o ósteo atrioventricular. Pessoal, esse ósteo aqui, essa abertura atrioventricular. Nós temos duas válvulas. Aqui, ó. Uma válvula e outra válvula. Cada válvula dessa está presa por cordoalhas tendinhas. Deixa eu colocar outra imagem aqui. Deixa eu deixar aqui a datividade nesse cantinho aqui. Então, o que vocês estão observando aqui? As cordas tendinhas, olha. Presas numa projeção do miocárdio e endocárdio. Parece um morro, né? Ela é mais elevada. Que é o famoso músculo papilar. Então, essa projeção aqui interna do miocárdio e endocárdio permite que fixar as cordas tendinhas sem rasgar a parede interna desse coração. Porque a pressão é muito grande. E aí, eles se fixam na borda da válvula. Então, a válvula atrioventricular tem o seu ósseo, ósseo abertura. E essa válvula, ela se abre e se fecha. Então, essa válvula aqui, ela não está do lado do sépto. Então, ela chama válvula septal. Essa válvula aqui. Deixa eu ver se aqui tem na lista o nome das válvulas. Tá bem aqui em cima, ó. Válvulas e válvulas. Então, a válvula atrioventricular. Aqui, direita. Cadê a atrioventricular esquerda? Uai, não tem aqui. Acho que eu apaguei sem querer. Engraçado, não tem aqui. Será que está lá em cima? Eu devo ter apagado sem querer. Mas, enfim. A gente tem aí essa cúspide. Que cúspide é um outro nome que você pode dar. Está escrito aqui, ó. Para a válvula, né? Então, a válvula ocúspide é septal. E a outra, né? É a válvula marginal. Desculpa. Válvula paretal. Por isso que a gente também vê, falando da válvula atrioventricular esquerda, como bicúspide. Porque são duas válvulas. Com relação a atrioventricular direita, aí, infelizmente, não dá para ver muito bem. Deixa eu tirar o webcam para vocês visualizarem melhor. Aqui, ó. É ventrículo direito. Ventrículo direito. Então, tem só uma cúspide aqui. Não está muito bonita, né? Mas, se você percebe a corda tendínea, olha. São três cordas tendíneas. Dá para ver claramente aqui. Prendendo numa parte aqui que o músculo papilar foi cortado, né? Então, está prendendo o músculo papilar. Enfim, essa imagem não está muito boa para mostrar a atrioventricular direita. Mas, você tem aqui uma das válvulas. É uma válvula que está na parede aqui, na margem, na parede lateral desse ventrículo. Portanto, né? Ela vai ser, está aqui, ó. A atrioventricular direita. Elas são três cúspides. Uma angular, uma parietal e uma septal. Aqui, ela está bem no ângulo. Ela é angular. Mas, a gente teria uma, quando está próxima, que é o sept, seria a cúspide septal. E a outra cúspide seria a parietal. Então, os nomes das cúspides é dado de acordo com a região onde ela está localizada. Outro hóstio que nós temos, está muito bonito nessa imagem, olha. O ventrículo esquerdo. Vocês estão vendo? Tem uma válvula, uma região aqui, ó. Um sulco. Parece um escorregador, ó. Essa região aqui, o sangue do ventrículo esquerdo vai escoar para a aorta. Então, a mesma coisa aqui, olha. Está vendo? Ele escorre para cá. Então, a aorta, ela vai estar, ela começa aqui. Se você, ou seja, aqui é o hóstio da aorta, da abertura da aorta. Então, nós já vimos, ó. A atroventricular direita e esquerda. Agora, eu estou mostrando da aorta. Tem a do trompo pulmonar, que não está muito bom para ver aqui. Tem a entrada das veias pulmonares, que não dá para observar. O da veia cava, também, que a gente não observa. E o das artérias coronárias, que também não dá para observar nessa imagem. Mas, o que dá para a gente ver que está muito bonitinho aqui, está vendo esse espaço? É uma válvula. Essa válvula aqui, ó, é a que está na aorta. Então, a válvula da aorta, a gente vai chamar elas de semilunares. Deixa eu ver aqui. Aqui tem a do tronco pulmonar. É, que coisa, né? Não coloquei a da aorta. Mas, é a mesma coisa, né? A gente tem válvulas semilunares, direita, esquerda e média. Então, vai depender da posição espacial onde ela estiver. Então, aqui é uma delas. E, também, eu quero que vocês imaginem as válvulas, pessoal. Elas funcionam como... Até essa imagem que eu acho bacana para mostrar, quando elas estão abertas, olha a corda tendine no músculo papilar. O sangue, ele vai escorrer. Então, vocês imaginam a minha mão aqui, o átrio e aqui sendo o ventrículo. Quando o átrio está cheio, o ventrículo está vazio, né? Aí, o átrio esvazia o seu conteúdo para o ventrículo. Esse processo a gente chama de diástole. Diástole é a contração do átrio. Então, o átrio contraiu, encheu o ventrículo. Quando o ventrículo contrai, ele vai expulsar o sangue dele para a artéria. Se for o ventrículo esquerdo, vai para a horta. E, se for o ventrículo direito, vai para o tronco pulmonar. Mas, enfim, nós temos diástole, sístole, diástole, sístole. Diástole contração de átrio, sístole contração de ventrículo. Quando ocorre a diástole, o sangue que está no átrio, ele vai escorrer e vai entrar no ventrículo. Então, ele está aqui no átrio, as válvulas se abrem, não é? E o sangue escorre tranquilamente aqui para o ventrículo. Quando enche essa câmara, vocês imaginam o turbilhão de sangue aqui dentro. E eles acabam empurrando essas próprias válvulas, que são projeções do endocárdio. Tecido conjuntivo também, junto com o endocárdio. Formam essas membranas, que são as válvulas. Elas pegam e se fecham. Então, imagina a minha mão aqui, são as bicúspides. Lá do átrio e ventrículo esquerdo. Então, quando o sangue na diástole está escorrendo do átrio para o ventrículo, elas ficam abertas. Agora, quando enche a câmara ventricular, o turbilhão que está tendo aqui dentro, faz com que elas se fechem. Então, elas se encostam e tampam o ósteo átrio ventricular. No caso aqui esquerdo, que eu estou falando. Se for átrio ventricular direito, aí seriam três válvulas, certo? Então, as cordas tendíneas, é como se fossem meus dedos aqui. Estão prendendo o músculo papilar. Então, repetindo. Na diástole, o sangue sai do átrio. Então, elas estão relaxadas. E aí, quando enche a câmara ventricular, elas se encostam e fecham. Então, quando o ventrículo contrai, o sangue vai ter uma pressão muito grande aí dentro, mas ele não vai voltar para o átrio. Porque está fechado aqui, ó, as válvulas. E as cordas tendíneas estão segurando. Se não fossem as cordas tendíneas, elas iam fazer assim. Concorda comigo? Eles iam everter. Não ia adiantar nada, né? Então, as cordas tendíneas seguram essas válvulas, para elas não fazerem isso dentro do átrio. É muito interessante. Então, eu quero que vocês imaginem esse movimento, né, do sangue aqui, fechando. E quando essa parede ventricular contrai, o sangue vaza. Olha, escorrega aqui nessa tubulação aqui, nesse espaço. E vai para a horta. Gente, artérias não tem válvula. A gente discutiu isso na aula de introdução, né? No sistema circulatório, a única exceção é na horta e no tronco pulmonar. Bem aqui no início, quando está saindo do coração. E a ideia dessas válvulas semilunares, né, que são três. A gente chama, pode chamar ela de cúspides, né? Então, essas três válvulas têm a mesma função que as válvulas aqui, atrioventriculares, que aquelas que tem nas veias. Porque a veia tem para todo lado, né, para reter o sangue. E a ideia é que, quando essas válvulas aqui se fecham, aqui tem uma que está toda dobrada, aqui tem uma que foi cortada. Essa aqui está uma gracinha, porque elas são três, né? Vocês têm que imaginar, essa estaria aqui, aqui é a segunda e aqui é a terceira, que foi cortada. Tá certo? Então, essas válvulas, elas seguram o sangue dentro da artéria e não deixam ela escorrer de volta para o ventrículo. Porque o ventrículo vai ficar um período vazio, que é quando é a diástole. A diástole é quando o sangue que está aqui no átrio escorre para o ventrículo. Então, nesse momento que o ventrículo contraiu na sístole e jogou o sangue para a artéria, ele vai ficar um intervalo sem sangue aqui dentro. Se não fosse as válvulas, ele ia escorrer de volta para cá. Então, elas seguram o sangue aqui nessa parte inicial. Vocês imaginam a pressão que não é aqui dentro, né? E aqui próximo, essas cúspides, a gente vai ter a abertura. Essa abertura vai... Aqui tem uma abertura aonde vai passar, só que essa abertura está muito grande. Tem que pegar a peça para observar as fotos, se às vezes engana a gente. Nós temos uma abertura para as coronárias. Então, a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. Elas saem aqui da horta, próximo à cúspide. E vai irrigar o coração. Beleza. Então, outra informação importante desse slide. Que é falando do osso cardíaco. Que ele existe em ruminantes. É um anel fibroso. Nessa região aqui da horta. Eu não tenho uma peça para mostrar para vocês, esse osso cardíaco aí. Sobre o complexo estimulante do coração, vocês vão ver na fisiologia. Que é o nodo sinatrial. Que está localizado no sulco terminal, próximo do oste da veia cava cranial. Então, próxima entrada ali da veia cava cranial, já tem esse nodo sinatrial. É um emaranhado de axônios que estão ali. De neurônios. Eles estão localizados nessa região. E eles funcionam como um marca passo. Então, eles vão dar um ritmo para a batida desse coração. E ele transfere a informação para o nodo átrio ventricular. Que está na parede septal. Lembra que septo é o que divide o ventrilo direito e esquerdo. Na parede septal do átrio direito. Então, a gente também tem o septo interatrial. Então, ele está ali no septo entre os átrios. Voltado para o átrio direito. Veja que ele está próximo da veia cava. Não é isso? Próximo do nodo sinoatrial. E ele está próximo à abertura do seio coronário. Então, isso tudo. Vocês têm que imaginar que aqui é átrio ventrículo esquerdo. Eles estão falando do átrio ventrículo direito. Então, esses nodos vão estar por aqui. Lembra que eu falei que a gente vai ter aqui a saída da coronária? Então, o nodo átrio ventricular vai estar por aqui, localizado próximo à coronária. E desse nodo átrio ventricular, ele manda aqui para as fibras de Purkinje, que vai se ramificando e mandando a informação da contração para todo o músculo cardíaco. Um arranjo bem interessante. Interessante e eficaz, né? Porque bate 24 horas por dia. É uma loucura. Essa aqui é só uma, para vocês fixarem a localização dentro do tórax. Então, aqui é o externo de um ovino. O diafragma vai estar aqui. Ventrículo direito. Isso aqui é uma vista lateral direito. E o coração foi puxado, foi tracionado. Então, a gente observa que o ventrículo direito, ele está no antímero direito, mas também no antímero esquerdo. Vocês conseguem observar isso? Vocês conseguem observar isso? Olha aqui o sulco subsinuoso. Sulco subsinuoso aqui. E do outro antímero, a gente vai ter o paraconal. Aqui tem uma partezinha do paraconal. Não dá para ver ele completo. E aqui em cima, o sulco coronário. Olha a ponta aqui, ó, do ventrículo esquerdo. Dá para vocês observarem a câmara, né? Câmara ventricular direita e a câmara ventricular esquerda. Tá bem interessante essa peça. Agora, vamos abrir esse coração, esse cadáver. Olha lá, que graça, né? O ventrículo direito e aqui o ventrículo esquerdo. Olha a diferença, né, dos espaços da câmara direita com a câmara esquerda. Também observem aqui, ó, as cordas tendíneas se prendendo no músculo papilar. Olha as trabéculas septomarginais. Aqui também músculo papilar, corda tendínea. Tá interessante. Essa imagem, eu acho ela bem interessante, mostrando o cone do ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, né? Todo apertadinho, assim, encaixando aqui no cone do ventrículo esquerdo. Se você reparar, o ventrículo direito, ele abraça, né, o ventrículo esquerdo. Também é para exercício de fixação do aprendizado, para vocês fazerem depois. Aqui a gente tem um corte dos vasos da base. Então, foi... Nós cortamos os vasos. E vocês estão vendo os átrios também foram cortados. Então, vocês estão vendo aqui o átrio direito com as suas três cúspides e o átrio esquerdo com as suas duas cúspides. E aqui, tronco pulmonar com as três cúspides e o tronco aórtico também com as suas três cúspides. As ramificações do arco aórtico, como que é em cada espécie. Então, desse arco aórtico, nós temos aqui, ele sai um ramo que é a bráquiocefálica. Então, tem uma diferença entre as espécies aí, que é referente a essa bráquiocefálica. Se sai as subcláveas, as duas subcláveas do tronco bráquiocefálico, como é no caso aqui do equino e bovino. Ou se a subclávea esquerda sai do arco aórtico. Ó, sai o tronco bráquiocefálico e a subclávea esquerda do arco aórtico. Isso aqui acontece em carnívoros e suíno. Se a gente pegar aqui o cão, ó, arco aórtico, olha a subclávea esquerda e olha o tronco bráquiocefálico. Aí, do tronco bráquiocefálico vai sair a subclávea direita e o que vai para o pescoço, que são as carótidas. No suíno, também é a mesma coisa, ó, a subclávea esquerda sai do arco aórtico e a subclávea direita do tronco bráquiocefálico. A diferença do suíno com o cão é que as carótidas saem de um tronco comum. Então, nós chamamos de tronco, só esse pedacinho aqui, ó, tronco bicarotítico. Então, o tronco bicarotítico, ele ocorre no suíno, nos equínos e no bovino, tá? Então, essa é uma diferença entre as espécies. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto